Auto Global arrebentando no Shop Tour. Aliás, ó, quando o Auto Global entra no Shop Tour, entra pra fazer loucura em São Paulo. E a loucura já começa pra você que é taxista. Renova seu capital, valoriza o seu emprego, porque aqui tem um carro que o taxista faz. Conforto pra trabalhar. Conforto é outra coisa, né? E a gente ajuda. Planos especiais. Como que a gente pode pagar? A partir de 10% de entrada, o saldo até 36 meses, com taxas reduzidas especiais para taxistas pelo Banco de Gêmeas essa semana. Olha, eu queria te conhecer e poder falar, assim, junto com você, te encorajar. Gente, eu aposto que você vai ganhar mais dinheiro, porque não existe quem não queira andar numa Blader zero quilômetro. Vem cá, num Vectra zero quilômetro, não é verdade? Temos Vectra GLS, Vectra GL. O movimento aumenta, você sabe que aumenta, invista no capital que você tem, invista no seu emprego, porque é assim que se ganha dinheiro. Ele tem a pronta entrega, toda a linha Corsa, a linha Vectra, com 10% de entrada e o saldo... Até 36 meses. É muito fácil. Taxas reduzidas. Vem pra cá, vem negociar, porque aqui na Auto Global tem excelente negócio pra você que é taxista. Agora, ó, olha pra mim, vamos mudar de página, prum, falar de outro assunto. Virou. Pra você que tá querendo um carro com conforto pra sua família, pra passear, pra trabalhar, pra andar na cidade... Atualizar o capital. Linha completa, Chevrolet? A linha completa, na linha gasolina, temos toda ela aqui. Que beleza. E olha, com preços especiais, na verdade, é a campanha... Do preço abaixo do preço. Semana passada, eu sei que ele fez um estouro, gente. São Paulo fez, a Auto Global vendeu muito e ele vai repetir a dose, agora é a última semana. Quem não aproveitar vai se arrepender. Tem Tigra, tem Blazer, tem Vectra, tem Costa, tem Cadete, tem S10. Preço abaixo do preço. Só chegando aqui pra gostar. Também, também, com apenas a partir de 10% de entrada, saldo até 36 vezes, com taxas reduzidas pelo Banco Gêmeo nesse final de semana. Eu não vou falar em preço. Tem carro usado, traz, nós aceitamos. Se o valor for maior, nós devolvemos em dinheiro, troca com troco. E você quer mais o quê? Vem fazer bom negócio na Auto Global, de segunda a sexta, das 8h às 7h, no sábado, das 9h às 4h, domingo, das 9h às 3h. Barão do Ladário, 670 no braço, telefone? 2306000. Você é senhora, Chevrolet, faz loucura, tudo pra você andar carro zero, vem.